Eu vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela ou zona sul, eu vivo do mesmo jeito Que eu seja a respiração, plantado somente o bem Saiba dividir o pão, nunca pisa em ninguém Meu Deus, me cobra de prensa, proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem, sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo e poder me estressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais também possam se orgulhar E quando você é um bom filho, um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida tem que abrir e conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Eu vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela ou zona sul e eu vivo do mesmo jeito Que eu seja a inspiração plantado somente o bem Saiba dividir o pão, nunca frisar em ninguém Meu Deus me cobra a defensa, proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem, sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo e poder me estressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais também possam se orgulhar E quando cê é um bom filho, um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida tem que abrir e conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá E os arqueiros ao corte, menino Alô parceiro aí, tamo junto Alô amor, tá pronta? Olá amor, já nasce pronta Ô mulher diferente Já marquei com minha morena Hoje vai te laquejada Já tá feita a inscrição Uma tropa já tá selada E depois de bater a senha Dizer o vara madrugada Estilo irresponsável A condição vai ser pesada Vou misturar o desmantelo com o piseiro A festa é no meu caminhão Tô na pista correndo, eu dou o show Mas a morena é dona do meu coração Vou misturar o desmantelo com o piseiro A festa é no meu caminhão Na pista correndo, eu dou o show Mas a morena é dona do meu coração No quarto do caminhão Pega fogo, eu puxo o seu cabelo Nós faz amor gostoso Nossos corpos suados No calor dessa paixão Morena jogou na cama E o vaqueiro Bota a boi no chão Já marquei com minha morena Hoje vai ter vaquejada Já tá feita a inscrição Uma tropa e rata selada E depois de bater a senha Piseiro o vara madrugada Estilo irresponsável A condição vai ser pesada Vou misturar o desmantelo com o piseiro A festa é no meu caminhão Tô na pista correndo Eu dou o show Mas a morena é dona do meu coração Vou misturar o desmantelo com o piseiro A festa é no meu caminhão Na pista correndo, eu dou o show Mas a morena é dona do meu coração No quarto do caminhão Pega fogo, eu puxo o seu cabelo Nós faz amor gostoso Nossos corpos suados No calor dessa paixão Morena jogou na cama E o vaqueiro Bota a boi no chão Vou misturar o desmantelo com o piseiro A festa é no meu caminhão Tô na pista correndo, eu dou o show Mas a morena é dona do meu coração Vou misturar o desmantelo com o piseiro A festa é no meu caminhão Na pista correndo, eu dou o show Mas a morena é dona do meu coração Em nome de rancos, cada vez seja o vaqueiro, menino Giganta saquejada Levanta cedo, fala puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho uma senha pra correr em todo canto Humildade é a disciplina dos sermões que mãe me deu Eu tenho uma senha e o cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou Bola na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Com o pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a esperar Com o pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a esperar Eu tô perdido é na surrada e uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume A minha sina é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo A minha sina é a força da natureza Eu tenho uma senha, certeza eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou Bola na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Com o pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a esperar Com o pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a esperar E com o seu vaqueiro, menino, é diferente Levanta cedo pra lá, puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho uma senha pra correr em todo canto Humildade é a disciplina dos sermões que mãe me deu Eu tenho uma senha e o cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou Bola na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Com o pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a esperar Com o pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a esperar Eu tô perdido é na surrada e uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume A minha sina é a força da natureza A mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo A minha sina é a força da natureza Se eu tenho uma senha certeza eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou Bola na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Com o pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a esperar Com o pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a esperar Quem gostar de comer água tá em brasa a esperar Com o pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa aomicra Com o pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a esperar Seja um vaqueiro, menino Que surta a som, papai Te mover de amor, de ternura e paixão Te pegar bem de lado, vem cá meu tesão Te mover toda noite, não tem decisão Eu te quero e te amo, vem cá minha paixão Dizer para ti, bem baixinho assim Que eu te quero e te amo, você só pra mim Toda noite de dia, curto você sim Eu te peço amor, você nasceu pra mim Me desculpa querer te bater, te humilhar Já parei pra pensar, é ciúmes, vem cá Parar de blá blá blá, vem que eu quero te amar De hoje em diante, eu te amo, vem cá Bum-de-de-de-de-derum-de-derum-de Em nome deles, populações e eventos, seja um vaqueiro, menino Te mover de amor, de ternura e paixão Te pegar bem de lado, vem cá meu tesão Te mover toda noite, não tem decisão Eu te quero e te amo, vem cá minha paixão Dizer para ti, bem baixinho assim Que eu te quero e te amo, você só pra mim Toda noite de dia, curto você sim Eu te peço amor, você nasceu pra mim Me desculpa querer te bater, te humilhar Já parei pra pensar, é ciúmes, vem cá Parar de blá blá blá, vem que eu quero te amar De hoje em diante, eu te amo, vem cá Bum-de-de-de-derum-de-derum-de-derum-de E os vaqueiros ao clote, menino, alô parceiro aí, segura papai Eu seja um vaqueiro, o gigante das vaqueadas Se eu te contar, você não vai acreditar Tá acontecendo exatamente igual como sonhei O quarto exalando o cheiro, você lhe tá dando o meu peito E eu fazendo cafuné no teu cabelo Sei que eu não sou redente, mas vou te contar o que daqui pra frente Vai rolar, a gente vai quebrar a cama O vaqueiro vai pra lá que te ama Aí você vai me ligar, ligar, ligar Querendo de novo me amar, me amar, me amar A gente vai quebrar a cama O vaqueiro vai pra lá que te ama Aí você vai me ligar, ligar, ligar Querendo de novo me amar, me amar, me amar, me amar Se eu te contar, você não vai acreditar Tá acontecendo exatamente igual como sonhei O quarto exalando o cheiro, você lhe tá dando o meu peito E eu fazendo cafuné no teu cabelo Sei que eu não sou redente, mas vou te contar o que daqui pra frente Vai rolar, a gente vai quebrar a cama O vaqueiro vai pra lá que te ama Aí você vai me ligar, ligar, ligar Querendo de novo me amar, me amar, me amar A gente vai quebrar a cama O vaqueiro vai pra lá que te ama Aí você vai me ligar, ligar, ligar Querendo de novo me amar, me amar, me amar Me amar Você vai me ligar Você vai me ligar, querendo de novo me amar É João Vaqueiro E você desse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucando demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas, morando no par Sentindo o salvatismo em você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer pagar de sofrer Senhor Raquel, menino, não me deu opção Segura a nós Vendo, você deixa adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucando demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas, morando no par Sentindo o salvatismo em você Tô sem 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 você Eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Tô virando garrafas, morando no par Sentindo o salvatismo em você Tô sem você Tô sem você Tô sem você É João Raqueiro, falando de amor Vem com o João Raqueiro, menino, gigante as vaquejadas Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar, eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar, mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver, sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder, pode crer que tudo vai dar certo E reparo eu, João Raqueiro, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor, que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Uma velhinha vai fazer o mel, estrela tal vai cruzar o céu O vento certo vai cruzar o céu, pode crer que tudo vai dar certo E reparo eu, João Raqueiro, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor, que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Vem, pô, João Raqueiro, menino, são gigantes as maquejadas Alguém me fez desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sente E pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sente E pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Que se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Em nome de Rancho Catalina Vem com o João Vaqueiro, papai E o gigante das vaquejadas Vem com o João Vaqueiro,esz Ou seja, meu coração curar O meu coração curar O meu coração curar Esso, meu coração curar Ou você vê mais Sinto falta de você, meu amor Não sei viver junto a essa solidão Meus olhos andam cheios d'água Não escondo minha mágoa Tô sofrendo de paixão Vivo feito passarinho Perto do ninho e não encontro alguém pra se alinhar Sou um só via ferido Agora perdido sem você pra me achar Sem você não acham beco Nem xadói, nem sossego Nem encontro alguém pra me acalmar Meu amor, meu amorzinho Nós dois juntinho e meu ranchinho Pra nós morar Seria um vaqueiro, menino Meus olhos andam cheios d'água Não escondo minha mágoa Tô sofrendo de paixão Vivo feito passarinho Perto do ninho e não encontro alguém pra se alinhar Sou um só via ferido Agora perdido sem você pra me achar Sem você não acham beco Nem xadói, nem sossego Nem encontro alguém pra me acalmar Meu amor, meu amorzinho Nós dois juntinho e meu ranchinho Pra nós morar Música 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 Eu confiei em ti, me entreguei, mas nunca imaginei que me traia tão fácil assim Não teve pena, nem consideração, ao meu coração, vem que eu chore o oceano Eu não volto mais não, é valorização Vai tomar vergonha e vê se tu cresces, não quero criança, quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar vergonha e vê se tu cresces, o meu coração, ele não te merece Me faz um favor, vê se desaparece Eu já vaguei, falando de amor Eu confiei em ti, me entreguei, mas nunca imaginei que me traia tão fácil assim Não teve pena, nem consideração, ao meu coração Nem que eu chore o oceano, eu não volto mais não, é valorização Vai tomar vergonha e vê se tu cresces, não quero criança, quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar vergonha e vê se tu cresces, o meu coração, ele não te merece Me faz um favor, vê se desaparece É o João Marqueiro, falando de amor Falando de amor Falando de amor Que não vejo todos os homens, seja o vaqueiro, menino Eu te... Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que Você é mais bonito, o pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo de fazer esse vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo de beijo e quando eu te vejo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meio Olha o suringue do vaqueiro, que é o vaqueiro, menino Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que Você é mais bonito, o pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo de fazer esse vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo de beijo e quando eu te vejo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu E aí é um vaqueiro menino, giganta saquejada E o nome deles é Produções Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, beijando a sua boca E pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo teu olhar Querendo tua atenção E pra eu te falar E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê E deixa eu contar pra você E deixa eu falar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Chamar de meu beijinho E deixar louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Chamar de meu beijinho E deixar louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Beijando a sua boca E pra te deixar louca Sonhei com teu sorrido Querendo o teu olhar Querendo tua atenção E pra eu te falar E pra eu te falar E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Chamar de meu beijinho Te deixar louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Chamar de meu beijinho Te deixar louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Que eu faço com você bebê E te fazer enlouquecer 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Eita porra! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti